Eu estou preso nessa dimensão do Minecraft, onde apenas a escuridão e o mal conseguem viver. E eu preciso sair daqui pra ontem, antes que seja tarde demais. E a única opção que me resta é pedir ajuda pra um amigo de outra dimensão. Se você quer saber como isso foi, deixa o gostei, meu vídeo até o final e se inscreve. Corre, corre, olha esse bicho! Não, não! Tá, eu morri e eu voltei aqui novamente, né? Dá pra saber que eu tô aqui porque essa água toca essa cor aqui. Bom, eu perdi tudo, menos o meu chapéu de palha, a minha resistência à infecção. Eu não entendo o porquê, mas de qualquer forma... Oi, gente, tudo bom? Bom dia, como vocês estão? Acho que é boa tarde, porque se tudo é certo, diz que é o segundo vídeo do dia, então passa no canal que teve outro. E deixa eu conseguir apoiar essa iniciativa de dois vídeos por dia, né? Bom, pra você que não tá ligado o que aconteceu no vídeo de hoje mais cedo, eu vou dar uma mini resumida. Viemos parar nessa dimensão invertida, fomos atrás da Pock, achamos ela, salvamos ela e ficamos presos aqui. Tentamos sair, e o pior aconteceu. E estamos aqui, que é basicamente a minha casa. O único problema é que, da última vez que eu vim aqui, não tinha essa flor. A única coisa que tinha era um chapéu de palha. E, ué? Esses blocos! Tinha bloco aqui, e ali não tinha um quadro. Aqui não tinha um quadro. Será que alguém passou por aqui? O que tá acontecendo? Alô? O portal tá desligado ainda. Oi! Realmente, eu acho que o melhor é eu continuar com o meu último plano. Bom, pelo menos a gente já sabe que, provavelmente, o meu chapéu de palha não vai perder se eu morrer de novo. Mas, honestamente, não importa o quão forte serem os mobs daqui. Tudo bem que eles acabam comigo em um tapa. Eu preciso sair dessa dimensão, ô travão maldito. Eu preciso sair daqui, pra encontrar os meus amigos e ver se a Pouca tá bem. Eu preciso voltar, eu tenho meus pinguins, eu tenho meus amigos, eu tenho uma Giu pra voltar. E eles não vão acabar comigo. É impressão minha ou tá mais azul? Eu tenho um receio de que quanto mais tempo eu fico aqui, mais infectado eu fico. Bom, até onde eu sei, eu tô no abismo. Esse mundo invertido é o abismo. E dando uma pesquisada aqui no abismo, tem muitas coisas que a gente pode fazer. E eu acho que uma dessas espadas mais fáceis de fazer é uma espada de fusão. Que pra fazer ela, eu tenho que esquentar oito ferros com um minério de fusão. Bom, eu acho que eu vou usar a minha própria casa pra conseguir isso. Ou não. Pera, vamos coletar recursos básicos e vamos começar a nossa jornada. Não tem nada nem ninguém aqui, né? Tá, eu vou aproveitar e eu vou pegar essa árvore. Esse vai ser o nosso primeiro passo. É mais prático eu quebrar a árvore e subir nela. Porque como vocês sabem, a qualquer momento pode aparecer algum mob aqui. E os mobs daqui são muito mais poderosos do que a gente. Tá, opa, tem uma caverna. Ah, tá, aqui. Meu Deus. Tá, eu vou pegar essa pedra aqui, eu consigo? Não, tá. Primeiro que aqui tem um resquício de pedra da minha casa. Tá, pera, vamos voltar pra casa. Esse trovão foi perto. Já peguei os itens, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Eu tô com medo. Eu sei que a minha casa é um local seguro. Nada apareceu aqui até agora. Bom, eu vou fazer minhas ferramentas aqui então. Eu tenho que encontrar o house urgente. Eu preciso achar ele. Já que eu vou ter que sair pra minerar, eu acho que eu vou levar essa tocha. Tá bom, eu tenho uma tocha agora e umas picaretas básicas. Acho que o meu primeiro objetivo devia ser eu conseguir aqueles minérios. Eu tenho que conseguir até a base do house, mas o problema é que eu não posso morrer até lá. Então, pelo menos as ferramentas básicas eu tenho que ter. Tá, deixa eu ver se eu pelo menos consigo quebrar essa pedra agora. Tá, consigo. Tá, tem algo que eu posso fazer com ela? Tá, eu dei uma olhada aqui. Tem até aqui bastante coisa que dê pra fazer com ela. Se eu vou utilizar elas, eu não sei. Aqui tinha água antes. Aqui não tinha água antes. Eu vou pra outro lugar. Ali não é seguro. Tá, o que é isso daqui? Isso aqui é ferro. Tá, bom, o ferro vai ser útil pra gente. Vamos pegar. A parte boa é que tem muito ferro aqui. E com esses ferros, a gente já pode seguir pra nossa próxima fase. Quer ter umas ferramentas melhores e assim começar a pegar isso. Um Loren. Posso fazer uma pérola do fim, um cortador de cristal, um Loren Energy, um totem da mortalidade. Mas eu não tenho totem. Shuriken, eu acho que é uma boa fazer, eu vou fazer isso com certeza. E uma barra de Loren, que me permite fazer anéis mágicos. Tá, isso parece ser importante. Aqui parece ter carvão do mundo normal. Tá, tô mais profundo na caverna. Isso aqui é Loren de novo? É. O que é isso? Eu posso pisar nisso? Uou, que lugar estranho. Tá, isso dá muito medo. O único problema é que eu não encontrei nenhum daqueles minérios de fusão ainda. E o aparente tá bem baixo dessa caverna já. Eu vou dar uma olhada melhor aqui. Nossa, isso dá muito medo, sério. Ó, eu achei um minério novo. Não é o que eu tava procurando, mas... Acho que não vai quebrar. Pera. Eu não tenho mais nenhuma madeira, então eu não posso desperdiçar nada. Eu vou fazer uma pequena de ferro na esperança de poder quebrar esse minério aqui. Pronto, temos três barras. Vamos ver se dá pra quebrar agora. Foi Glacerite, chave do gelo e armaduras. Tá, aparentemente isso aqui é bom, mas não para ferramentas. Uh, tem mais aqui. Lava, diamante, esmeralda, tem minérios que a gente encontra em casa que tem aqui. Tá, espera, deixa eu fazer uma bota desse Glacerite. Tá, essa é a nossa primeira peça de armadura. Como eu não tenho nenhuma ferramenta de ataque, por enquanto eu quero fazer uma shuriken só por precaução. Eu não sei muito bem como ela funciona, mas se eu tiver pra mim, mas espero que ela seja útil. Que que é isso? Ouro. Não sei se vai ser útil, mas... Uou, lava. Essa armadura me dá graça do gonfinho. Nossa, que que é isso daqui que tá demorando pra quebrar? Ué, um corite. Parece ser algo mais forte, já que nem que a pequena de ferro consegui quebrar. Mas não tem por que eu fazer isso. Eu só preciso conseguir me equipar o suficiente pra cruzar a cidade e encontrar o house. O house vai salvar a gente. Eu sei que ele vai conseguir tirar a gente daqui. A parte boa daqui é que, pelo menos por agora, eu não encontrei nenhuma criatura nas minas. Eu tô dando com muito receio, muito cuidado por onde eu... O que é isso? Eu tô andando com muita cautela e cuidado por onde eu passo, mas... Até agora eu não achei nada que eu devia me preocupar das cavernas. Eu temos cinco glacerites. Um oito a gente faz um peitoral. Aqui sem saída. Tá, vamos voltar. Eu tô começando a sentir fome pela primeira vez. Porém eu não achei nada que seria comestível aqui até agora. Eu não sei muito bem o que fazer quanto a isso. Olha, a pedra é normal. Mano, só mais um pouquinho pra eu poder ir até o house. Eu preciso encontrar ele. Isso aqui é? É. Boa. Já temos pra um peitoral. O que é aquilo vermelho? Eu não consigo quebrar. É ignisite. Nossa, quanto ignisite aqui. Bom, vamos esquentar nossos minérios e vamos fazer nossas peças de armadura. Na realidade, o que eu posso fazer? Olha, aqui eu sei que eu consigo fazer um peitoral. Tá, aqui estamos mais fortes. Eu gostaria de fazer uma calça também. E bom, a única coisa que eu não sei essa fazer, eu acho que é itens de ferro normais. Tá, vamos esperar esquentar então. Se eu fizer um escudo também já vai ser bom. Então, é, é isso, tô focado nisso. Eu vou tentar só arrumar um pouquinho mais de glacerite pra gente fazer o resto da armadura. Pera, vamos voltar aqui. Tá no canto que eu não explorei. Tá, esquentou tudo. Fazer um capacete. Capacete eu não quero que mostre. Vamos fazer uma calça dos nossos glacerites. Um machado de ferro. Vou guardar um ferro pra fazer um escudo e vou fazer mais duas shurikens. Bom, eu queria fazer um escudo, mas pra fazer um escudo eu preciso de madeira. Então, o próximo objetivo agora é ser urgente daqui, pegar madeira e encontro do house. Porque agora a gente tá pronto. Tá, a nossa casa tá ali, vamos correndo pra chegar logo. Porque lá o único ambiente segura o que eu conheço. Não tem ninguém seguindo a gente? Não, tá. Entra aqui, vamos pra bancada de trabalho. Tá, por precaução eu vou fazer dois escudos. Vai que alguma coisa muito forte que quebra ele. Eu não tenho comida ainda, né? Normalmente eu sempre sou contra isso, mas eu acho que dessa vez eu não tenho nenhuma escolha melhor. Tá, guardei tudo que eu tenho. Eu vou dar um jeito de recuperar minha fome. Pronto. Eu acho que agora a gente tá pronto. Vamos atrás do house. Tá, peraí. Deixa eu pegar o meu escudo. Eu vou com a tocha na mão por... Acho que nem precisa de tocha pra iluminar, né? Eu acho que vou com a minha shuriken na mão. Ela funciona a distância, né? Tá, eu não sei se é uma boa eu ir correndo ou não, por mais que esteja equipado. Porque da última vez tinha muitas criaturas aqui. Eu não quero fazer barulho, não quero ser avistado. Pra ser sincero, eu tô com muito medo. O único que eu preciso é chegar na casa do house. Eu preciso chegar lá, achar ele. Na realidade, será que eu vou ver ele lá? Ele falou que ele conseguia ver ele mesmo dormindo, né? Então eu tenho que torcer pro house estar dormindo. E se ele estiver dormindo, existe uma possibilidade que eu consiga ver ele. Mas, pra ser sincero, se eu não conseguir ver ele, eu acho que eu já tô aceitando a minha realidade de ter que ficar aqui pra sempre. Porque eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu não sei mais o que eu posso, sei lá... Que caminho eu posso recorrer? Que barulho... Que barulho foi esse? Sai! Toma a shuriken! Toma a shuriken! Eu fui atacado! Calma! Sai! Sai! Tô sendo atacado. Meia shuriken não funciona! Tem aranha! Não! Não! O que é isso? Calma! 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 Tem mais bicho me seguindo! Tem mais bicho me seguindo! Calma! Calma! Corre pra casa! Corre pra casa! Eu não posso morrer agora! Eu não posso morrer agora! Eu tenho muita coisa pra fazer ainda! Eu sou muito jovem! Calma! Calma! Sai! 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 Aqui eu tô seguro! Meu Deus do céu! O que eu faço? Eu mal consegui sobreviver! Eu poderia ter perdido tudo! Quem abriu isso aqui? Eu não deixo estar aberto nunca! Meu Deus do céu! Eu ainda não aprendi a arrumar comida nesse local! Será que o portal acendeu? Espera! Eu vou... Eu vou me preparar pra tentar de novo! Tá! Tem um... Tem um Creeper! Meu Deus do céu! Ué! Ele não quebrou blocos? Tá! Quer saber? Eu vou correndo! Eu vou de uma vez por todas! 3... 2... 1... E... Corre! Vamos! 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 Não para mais! Não importa que apareça! Não importa o que me ataque! Não importa o que eu veja! Eu não vou parar! Até chegar na casa do House! Lá! Eu... Eu me preocupo em ficar seguro! Oi! Guarda! Sai! Parcour! Boa! Tá! Calma! 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 Mano! Uma coisa que eu percebi! É que as criaturas aqui! Elas são mais fortes que eu! Mas elas não são mais inteligentes! E eu sou mais inteligente! Eu tenho mais chances que elas! Mano! O que é aquilo ali? Corre! Calma! 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 E procura! Eu estou correndo muito perigo! Eu tenho apenas dois corações de vida! Eu não sei o que fazer a partir daqui! Eu estou com muito medo! Eu tenho que chegar no House! Eu tenho que chegar no House! Eu tenho que chegar no House de segurança! Eu tenho dois corações de vida! Qualquer coisa que eu fizer, eu vou morrer! Se não me engano, essa planta aqui me dá vida! Ela me dá vida! Tá! Era o que eu precisava! Aproveita! Tem alguma coisa me seguindo! Calma! Corre! Corre! Tá! Aqui é um altar! Não! Pera! Aqui tem um caminho! Aqui tem uma continuação! Não para! Não para! Não desiste! Não feche os olhos! Eu não posso ficar com medo! Tem um cachorro aqui! É uma vaca! Tá! Consegui derrotar! Consegui derrotar! O que é isso aqui? Tem um fogo verde aqui! Calma! Achei a fábrica do house! Eu! Achei a fábrica do house! Não tem nada me seguindo! Não tem nada me seguindo! Tem uma era aqui! Calma! Posso colocar? Calma! 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 Tá! Tem uma fábrica do house! Calma! A entrada é... A entrada... Calma! Mano! Tem que comer essa carne podre aqui! Eu tô com fome! Eu tô com fraqueza! Meu Deus do céu! Cadê o espelho? Cadê o espelho? Cadê o espelho? Tá! O house tá aqui! Ele tá dormindo aqui! Calma! Pera! Eu não posso correr risco de morrer! Deixa eu me tampar aqui! Deixa eu me tampar aqui! Ai! Ai! Nossa! Eu tenho pouco bloco! Eu tenho que parar de errar! Eu não posso ficar sem bloco aqui! Calma! 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 Tá! Eu tô vendo o house! Ele falou alguma coisa sobre ter um botão de... Aqui! Aqui! Será que ele vai funcionando? Será que ele vai acordar? House! House! Aqui! Sou eu! O LG! House! Aqui! Na sua frente! House! Aqui! House! Eu tô pulando! Eu acho que o House não tá me ouvindo! House! Sou eu! Não! LG, mano! Me ajuda! Você é a primeira pessoa que eu encontro! House! Por favor! Me ajuda! Ele... Ele... Ele desligou o botão! House! O que eu posso fazer? House, por favor, cara! O que ele tá fazendo? Eu acho que ele não me escuta! Pera aí! Vou apertar aqui! Calma! Tá! Tá! Eu consegui acender a luz lá! Eu acho que o Roger percebeu que sou eu! Ele... Será que ele via a lâmpada acendendo? Tá! Ele... Ele tá olhando muito pra cá! Acho que sim! Como será que eu me comunico com ele? Eu não sei o que fazer! Ele tá olhando pras lâmpadas! Eu acho que ensinou! Pera! Eu vou... Eu não sei o que fazer! Eu vou acender todas as luzes que nem louco até ele fazer alguma coisa! Eu não consigo entender! Ele vai colocar uma placa! Ele vai colocar uma placa! Deixa eu continuar acendendo pra ele saber que eu ainda tô aqui! Oh! Não! Eu acho que essa é pro sim e essa é pro não! Pelo que... Ele fez assim! Eu acho que esse é pro não! Tá! Ele tá escrevendo alguma outra mensagem! Pedrux? Não! Então esse é o botão do não! Esse é o botão do não! Esse é o botão do não! Eu não sou o Pedrux! Eu tô com fome! Eu vou morrer! Sou eu! Eu sou o LG! Eu sou o LG! Eu sou o LG! Sou eu! Tá! O Raul sabia que eu tô aqui! Tá! Calma! Como eu posso indicar ele? Eu preciso mostrar pra ele o portal! Ele tem que ver a mesma coisa! Como eu posso te ajudar a LG? Como que eu vou falar que sim ou não? Vou colocar sim! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Meu Deus do céu! O que eu posso fazer, mano? Raul! Ele não me vê, né? Troca! Deixa eu pensar! Tá! Quer saber? Eu acho que eu vou fazer um caminho fora da casa dele! Ele já vai... Quando ele sair de casa ele já vai perceber alguma coisa! Eu não sei! Eu não sei! Ele tá escrevendo alguma coisa! Vamos ver o que ele tá escrevendo! Senão eu vou fazer isso! Como eu posso te tirar daí? Eu vou colocar aqui sim! Pra ele entender que ele pode me tirar daqui! Quem é ele que tem que me tirar daqui? Porque ele só faz pergunta que tem que responder normal e não pergunta assim... Tá! Quer saber? Eu vou largar ele aqui! Daqui a pouco eu volto para escrever para ele! Deixa ele fazer o que ele quiser! E eu vou fazer um carinho para ele seguir! Eu acho que quando ele sair da casa ele vai ver! Vai ser naquela porta dele! Tá! Corre! Corre! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Aquele portal de perto de casa é muito longe! Eu vou tentar marcar... Pera aí! Eu vou colocar bloco no chão aqui! Eu... Ali é um portal? Tá! Eu vou... Eu vou marcar assim olha! Por caso que se tiver bloco em cima da grama no mundo normal... A grama vai virar dirt! E ele vai saber que é dirt! E daí ele vai poder seguir esse caminho! Eu vou marcar aqui! Até o portal! Até o portal! Ele só tem que cavar até o portal! Ele só tem que achar o portal e dar um jeito de ativar! Isso é com ele! Tá marcado! Pera! Mais bloco para marcar aqui! Exatamente aqui! Não! Em cima do portal não vai conseguir ativar talvez! Aqui! Aqui é o portal! Aqui é o portal! Aqui é o portal! Eu vou... Mais bloco! Mais bloco! Mais bloco! Tá! Eu vou... Eu não sei! Eu não tenho mais nenhuma esperança! Eu só vou esperar o House aqui! E agora... House por favor me acha! Você é minha última esperança!